Liga o meu clínico. Bruzi, isso já era fevereiro, início, os primeiros dias de fevereiro de 2008. O Bruzi, a Arnette Grumach, me ligou e ela confirmou se tem um problema oncológico. Ele não teve coragem de dizer que eu tinha câncer. Você, como é que é o Bruzi, você tem mieloma múltiplo. O que? Só letra. Eu não consegui entender, porque estava todo sem graça para me falar. Mieloma múltiplo. Esse é um tipo de câncer de medula óssea não muito conhecido da população. Na verdade, nem mesmo entre os médicos ele é muito citado. A coleta de dados ainda é muito precária no Brasil, mas estima-se que anualmente são diagnosticados 18 mil novos pacientes com mieloma múltiplo. O mais importante que eu entendo para a gente conseguir realmente dar um resultado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes é o diagnóstico precoce. Então, os clínicos, enfim, todas as áreas têm que estar muito voltadas a conhecer a doença para pensar nela para conseguir diagnosticar. O mieloma é um crescimento desordenado de células plasmócitas, responsáveis por produzir imunoglobulinas, que ajudam no combate de infecções, por exemplo. Essas imunoglobulinas são proteínas, que em grande quantidade no organismo podem trazer alguns sintomas característicos do mieloma, como anemia, insuficiência renal e lesões ósseas, com muitas dores, principalmente nas vértebras. Você tem alguns tipos de câncer que têm um comportamento muito agressivo. O que é isso? A doença se prolifera muito rapidamente. No mieloma, não. O plasmócito tem uma divisão celular mais lenta, então é uma doença que vai evoluindo lentamente. Então, para chegar em um quadro clínico onde o paciente tem queixas, sintomas, demora. Por que eu digo que eu tive sorte? A maioria dos pacientes, 80%, 90% dos pacientes, o diagnóstico é por causa de problemas sérios na coluna, na lombar, muitas dores. Como então é possível diagnosticar cedo essa doença? É muito mais fácil do que parece. Existe um exame de sangue muito simples chamado eletroforese de proteína. Esse exame custa aproximadamente 30 reais e é capaz de detectar alterações proteicas no organismo e, por isso, dar um primeiro diagnóstico de mieloma. Eu gostei porque eu descobri uma causa do meu sofrimento. Quando você tem um sofrimento muito grande, com muitas dores, e fica sem saber o que é, o nível de apreensão vai aumentando muito. Por esse lado, eu gostei. Mas saber que você tem uma doença, que não tem cura, e que a expectativa de vida, na época, era de 4 anos. Há 5 anos atrás, era de 4 anos. Ou 4 anos atrás. É assustador. Assustador. Prusse enfrenta a doença há 4 anos e já fez até um transplante de medula óssea. O tratamento é muito desgastante para os pacientes, que ficam sujeitos aos fortes efeitos colaterais do coquetel de medicamentos. Mas tem um problema, um efeito colateral que nenhum remédio vai deixar de dar. É manter você alerta para a doença. Ele te mantém sempre lembrando que você é um doente. Você não está doente, você é um doente. Então, como é um remédio? Esses remédios você toma todo dia, todo dia ao acordar você lembra pelo remédio, olha, você é um doente. Basta fazer um exame simples para que muito sofrimento seja evitado. Converse com seu médico. Faça a eletroforese de proteína.